Boa tarde, Leandro, tudo bem? Aqui é o Rafael Felipe Dias, advogado da Ágata Raí. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? E dizer que é sempre um prazer participar do Repórter Diário, né? Que mantém as pessoas, né? A toda região do ABC, né? Diariamente, sempre atualizado das informações, né? As informações chegam em tempo real, então, meus parabéns. Gostaria de me desculpar, a Ágata nos informou, né? Que não deseja conceder entrevistas nesse momento, né? Até o dia do Tribunal do Júri, ela deseja se resguardar. O Tribunal do Júri foi marcado para o dia 25 de março, às 10 horas, no Fórum de São Caetano do Sul. A Ágata estará presente, com as testemunhas de acusação e defesa. Uma informação em primeira mão é que o juiz da segunda vara criminal, né? Que é a vara do júri, aqui em São Caetano do Sul. Ele definiu o nosso pedido de apresentação de folha de antecedentes da vítima, porque, ao que parece, segundo as informações que nós temos, a vítima já bateu em outras mulheres, né? Assim como fez com a minha cliente. O que é uma tese que, certamente, será apresentada pela defesa, né? No Tribunal do Júri, o que é a verdade. Então, a Ágata, ela mantém a sua posição, não teve vontade, de momento algum ela teve o dolo, a intenção de matar o seu namorado naquele churrasco, simplesmente cessar aquela injusta agressão. Tanto que ela utilizou somente uma faca. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade, eu não vou me alongar mais. A novidade é que o julgamento foi marcado e foi definido a folha de antecedentes, a vinda aos autos da folha de antecedentes da vítima. Muito obrigado.